Eu vou te dar um exemplo aqui agora da música de hoje. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês ouvirem. Ó, começa bem tranquila. Beleza, começou tranquila. Deixa eu ver o que acontece agora. Tem um piano aqui fazendo a melodia. Beleza. Deixa eu ver agora o que acontece. Ah. Você viu que de repente começou a acelerar aqui as seguras rítmicas? É uma deixa que eu posso trabalhar a ritmo aqui, tá? Deixa eu ver o que mais acontece com essa música. Vamos ver. Ó, olha só o que aconteceu agora. Mudou completamente o caráter, né? Parece que ficou algo mais sério. O que que fez com essa música que ela ficasse mais séria desse jeito aqui, ó? Porque teve uma mudança de tonalidade. Estava em modo maior e agora foi para modo menor. Vamos ver o que que vai aparecer aqui mais pra frente. Continua. E agora, ó. Beleza. Olha o que que apareceu aqui. Apareceu bem claramente aqui uma escala. Então eu já posso trabalhar a escala aqui com os meus alunos. Só que eu não tô trabalhando necessariamente uma escala maior. Que todo mundo conhece, que é o Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Já tem um elemento diferente. Já tem um elemento de tonalidade menor. Trabalhando em escala menor. Então aqui já ficou a deixa. Eu posso extrair isso aqui dessa música. Você vai organizar quais são os elementos potenciais que essa música tem. Eu posso extrair isso aqui.